Hoje vamos fazer um jogo de prensa Para isso, eu tenho aqui um boneco Que eu disse bem, bonito, não? Você parece a mim? Não, não Eu sei o Fernando Eu sei colocar o churro de um barco, vai parecer um barco O que vamos fazer? Eu vou passar um rotulador para você E você tem que fazer um churro Pode ser Em a cabeça, em a mão Em a outra mão Em um pé, em outro pé ou no coração Uma, onde você quiser Pega, pega aí Pode colocar aí um churro Eu aqui tenho uma predicção Que é o que ele vai colocar Vamos ver se dá certo Onde que não é certo Tá? Tá bom Mostra para todos Mostra para todos para lá Ponte aqui adelante Aqui, isso para que todos vejam E eu aqui Tendo uma predicção Tendo uma predicção Mais Mais Por que você não fez Um churro no coração Um churro no coração Por que? Por que? Por que na cabeça E não na outra parte do corpo? Você tem que ver Um churro no coração Meu amigo não sabe por que Ele não sabe Cualquer parte E você escolheu a cabeça Você podia de ter buta Podia ter escolhido a mão direita, a mão esquerda, o pé direto ou o pé esquerdo. Mais não, ele escolheu a cabeça. E sabe o que está na predição? Muito obrigado.